Fala meu povo, estamos aqui com mais um vídeo, hoje estamos com um convidado especial, convidada especial, Johanna Alves, ela tem um canal também no Youtube, quem quiser vai lá se inscrever no canal dela e eu vou mostrar a vocês, o tema de hoje do vídeo é lembre, chupa ou observa, eu vou colocar um objeto ou alguma coisa dentro de uma caixa, aí você tem que falar se lembre, chupa ou observa, espero que vocês gostem, vou mostrar a vocês as coisas que eu peguei para colocar na caixa. Como vocês podem ver, tem várias coisas diferentes, tem fumado, tem cenoura, tem sazon, muitas coisas diferentes. Vamos lá começar o vídeo. E aí seus bros, estamos com mais um vídeo, esqueci, o que vai lá de fora. Como é o meu nome desse vídeo? Não vou esquecer, como é o meu nome do vídeo? É se lembre, chupa ou observa. Lembre, chupa e observa. O que eu sei? O que eu sei? É, mal que vai lá que importa. Estamos com quem? Hoje nós estamos com a minha irmã, ela tem um canal no YouTube também, começou agora. O nome é Johanna Alves. Vão lá, se inscrevam, curtem, compartilhem, deixem comentários e deixem o vídeo lá para ela fazer. E só. Vamos lá com o vídeo. O nome é que ela tem pegado coisas leves. Bem leves. O nome é que ela chegou lá e disse, eu fiquei com medo, que ela disse que não é para me chorar. E eu fiquei com medo. E é porque é. E é porque é mesmo. Vamos começar? E vamos começar. Para baixar a cabeça agora. Ih, é. Pode levantar agora. O que tem aqui? Você chupa, lembre ou observa. É para cada um assim responder. É, cadê um? Eu observo. Só tem dois, viu? Agora só tem um. Eu lembro. Lembro. E ela? Quais é? É o favor. Tu chupa, lembre ou observa. Pode ser o mesmo também. É. Eu observo. Só tem um. Só eu. O rio é que tem nem como virar ó. É para mim, lembre? É, mas todinho não. É dentro, estrelas, não é o saco. Tá lindo. Vai, cuida. Tu não vira. Tu não vira. Não tem como virar. Eu bota aqui em cima agora. Vai, cuida. Não, pode não botar aqui não. Pode sim. Não tem como virar a caixa e chegou. Sai! Só sai não. Porque você foi um buraco pequeno. Tá bom. Não, não pode almoçar, não. Devolve-los. Baixa a cabeça. Vai, ligou. Agora, o que tem aqui, vocês? Faz o quê? Lembre-se. O pobre... Eu... Lembre-se. Vai? Vai? Eu chupo. Eu lembro. É dentro. É dentro. Tá chupando. Olha, olha. Você vai fumar da pando. Bora, Marcos. Você deslembra-se. Lembra. Não, assim não, mas. É assim. O que gulip? Eita, porra. Você vai ver tudo bem? Não, dali, meu amigo. Não é daí, não. Ai. Não quer saber não, vai. É, eu vou ver cá. O que você me corta? Lógico. Deixa eu pôr aqui. É, pôr mesmo. É, caltando aquele coisou, cara. É. Vai, louco. Coupir. Pode pegar, Coupir. Lógico. É, eu fiquei Coupir. Eu vou jogar lá. Que nojo. Vamos jogar. É, coupir. Chupa. Ai, gostoso. Gostoso. Tá gostoso, é. Ai, puti. Tenta comentar. Ai, cara. É, pá. Tá gostei. Tá gostei, meu amor. É, pá. É? Cadê a tampa? Eu quero comentar agora. Minha avó. Pode levantar a cabeça? Não. Pode levantar agora. O que tem ali? Você chupa, lembra, observa. Eu chuspo. Eu lembro. Muito doce. Ó, chupa o cabelo. É, não é pra morder, né? É chupa, só. É chupa. Vai. Que chupado feio, velho. Não é a boca de Renata, não. Eu vou tirar uma da com você. Tá bom, me dá. É, que eu vou só gravar e botar na comida. Cebolo. Lá, vou depois. Baixa os hugos. Os hugos aqui. Eu vou dar sem um robô. Pode levantar agora. Chupa, lembra, observa. Já tá em quantos? Eu lembro. Quatro. Eu observo. Eu lembro. Tem mal observa não, viu? Vai. Eu chupo. Eu lembro. O que tu tá gostando? Eu não gosto. Eu gosto de vermelho. Funil. Faz a seu. Funil. É só o pinguim, mãe. Se senta, não dá pra ver teu pescoço, não. Não chupou nada. Não saiu nada aí. Venha pra cá. Bota na mão. É chupar, Beto. Tu gosta, nojento. Me dá. Tá gostoso. É bom que tirou. Girou o gostinho da pomada. Ó, já foi quatro. Os dois últimos não parece que eu observo, né? É, por deixar os dois últimos, melhor pro final. Pra você não fazer nada. Agora isso é pesado. Pode olhar. Chega pra ler, vou observar. Observa. Eu, você. Eu lembro. Vai pra escola. Não, não, por favor, não. É, eu gosto. Eu amo isso aqui. A curta que eu cair, meu. Eu amo isso aqui. que é o outro que está acesa aqui ó aquele é o meu que eu tirei bora leva meu filho não tirou o outro não é para ler bem que passa e corta a língua não ora igual está passando agora que nojo olha os alas feitas ninguém rindo oi oi que nojo que nojo oi 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 a a oi 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 Vai, Roli, foi. O chocolate é bom, né? É, é ótimo. É bom, não tem gosto de mim. De mim? É, eu gosto de... Tem gosto de mim. Eu gosto de mim. Ih, ai, peraí. Não lembra, não, tá tirando. Só fazer a língua e tirou. Eu lembrei. E dá pra comer. Um sopinho pra tá comendo isso. Tô derretendo. Bora, mãe, que vai chegar bem sustentando. Quer luz, é? Eu não posso. Pronto. Ó, eu sei qual. É parceiro, não vem, não, mãe. Parceiro, eu... Eu lembrei o bicho, o povo sabe. Eu... Eu lembro. Eu lembro. Eu não sei. Eu lembro. Eu sei qual é o sabonete, né? Vê na cara dela. Que cara de comércio, menino? E tacava o meu bicho, sério. Poxa, Júnior. Não lembro de uma coisa, não. Lembro de uma mesa. Não, não pode lembrar, senão eu vomito. Tu faz cosca. Tu faz o quê? Eu vomito. Vomento. Vomento mesmo. Agora a última. Pronto. A última. Eu... Acabou o nome de Cerva. Bora, hein? Vamos lá. Vamos, porque o que vale é o que importa. Eu chupo. Eu lembro. Eu lembro. Fugiu. Ai, meu bem. Não é para ler na língua do dedo da minha pastinha, não. Você é uma palhazinha. Para tirar um pouco com o dedo, meu amigo. Maru. Chega se apresentar, chega. Chega se apresentar. Chega. Chega, vem. Chega. Qual é o nome que eu vou dentro na vida? Isso é mais, galera. É nosso cachorro. Meu cachorro. É meu cachorro. Ele é baquão? Eu chupo. Quer, Maru? Não é para botar na boca, não. Do dedo. Não é? Está bom, Vitor. Eu botei mais mongoladas e o cachorro. Hum, cebosa. Chupado feio. É para agulha, hein? É. Cebosa. Que boca, meu, feia. Olha, o bacana. É um palhaço. É um palhaço, velho. Por hoje é só. Por hoje. Tarde, meu irmão. É que ele está com frio. Por hoje é só, pessoal. E é só boca, hein? Toda suja, meu Deus. O que vale é o que importa. Cebosa. Por hoje é só, pessoal. Eu estou ardei minha boca muito. Deixar aí o like. Deixe-me cuspir nojento. Deixar aí o like. Olhe os vídeos aí de nós. A gente vai deixar o link do canal dela nos comentários. Nos comentários não, né? Em baixo do vídeo. Na descrição do vídeo. E valeu, pessoal. E curta aí o vídeo. Deixa o like. Comenta aí qual os vídeos que vocês querem. A gente gravamos também o desafio das côncegas. Já vai sair o vídeo aí para vocês. Pediram. Estou esquecendo o nome do menino de novo. Pediram aí. Valeu. E vamos lá. Porque o que vale é o que importa. E ninguém lida. Até a próxima. Até a próxima. E aí Obrigado.